Duas pessoas ficaram feridas depois que a condutora de um veículo perdeu o controle da direção no Vale do Aço. O caso foi registrado na LMG 760 em Marliéria. Aí, ó. Estão as imagens, né? E a Gisele Ferreira tá de volta aqui com detalhes desse caso, né? É, aí foi um susto, pelo menos só susto. O que a condutora contou pra polícia aí, Gisele? Nico, a mulher disse à polícia que seguia no sentido Baixa Verde a Coronel Fabriciano ali pela MG 760 quando acabou perdendo o controle do veículo em uma curva. Ela disse que foi tentar frear, mas acabou perdendo o controle do veículo, que rodou na pista e foi parar do outro lado em uma propriedade ali no local, Nico. Ela estava acompanhada de um outro passageiro, eles tiveram ferimentos leves, escoriações pelo corpo, foram levados até um hospital onde foram atendidos e depois liberados. Nico? É, eu tô com a consciência do corpo. É, eu tô com a consciência do corpo. É, eu tô com a consciência do corpo. É, eu tô com a consciência do corpo.